Fala povão, só deixa eu ver aqui se está capturando certinho o headset, beleza, se o Ibikant está no lugar, deixa eu, pera aí, pronto, vim um pouquinho mais para cá, para enquadrar melhor, beleza, troquei a equipe, dessa vez nós vamos de Lightning, Snow e Vanille, a Vanille realmente parece uma criancinha do lado do Snow ali, mas lembre-se, a Vanille é do tamanho da namorada do Snow, então eu sempre achei um pouco estranho essa relação, essa relação do Snow, eu ainda alimento a teoria de que o Snow só pega a irmã da Lightning, porque não pode pegar a própria Lightning, quando nós chegamos aqui, apareceram esses bichos, caramba, é a primeira vez que eu vi esse bichão aí correndo, está olhando para mim aqui, mas acho que ele não vem aqui não, nós vamos ser obrigados a enfrentar esse robô, ele não vai deixar a gente passar aqui sem luta, é, não tem jeito, o braço dele esbarra na gente, vamos começar a explorar essa área aqui, só vamos atacar o bicho um pouquinho, só para prender o, a barra dele ali, para quando a gente atacar com o Revenger, deixa eu me arrumar aqui melhor na cadeira, pronto, a barra Revenger não vai diminuir tão rápido, né, porque nós já fizemos o ataque com o comando, para diminuir devagar, vamos continuar atacando com o Revenger, tá, esse bicho arranca muita vida, mas acho que dá tempo da gente encher a barra de desproteção dele antes, né, se não der não tem problema não, tem 3 médicos aqui, tá de boa, muito bem, cara, esse bicho tem muito HP, velho, se não quebrar a barra de desprotetor, esse bicho não causa dano nele, e olha que ele já está com 185 de dano a mais, pelo menos a gente pode atordoar o bicho, né, só mais uma, mais uma rodada de Revenger aqui, que a gente dá uma turbinada aqui mais, maior no dano, beleza, agora sim, agora só, só de comando aqui, que já vamos, já estamos causando 700.1% mais de dano, a Lightning errou o hit de jogar o bicho para cima, cara, por causa do que o Snow fez isso antes dela, é, o Snow e a Fang, eles também tem o golpe que joga o inimigo para cima, quando ele está desprotegido, mas só no comando, se tiver no Revenger eles não fazem isso, tá, vamos tentar passar por aqui, sem ficar trombando com todo mundo, nós vamos finalizar essa etapa, e começar a próxima etapa, ih, não deu, tem umas soldadas aqui né, elas são até mais perigosas do que os caras, velho, elas usam magia e uns ataques, uns ataques diferentes, que chegam até a atrapalhar o gameplay, cara, aí cara, o chute da mulher joga, a Lightning consegue parar um robô gigante, mas, se uma mulher chutar a Lightning, a Lightning não consegue nem se defender, vai entender né, muito bem, apesar de eu, eu tenho a sensação de que o blitz arranca mais vida do que os ataques normais, cara, muito bem, então mesmo quando o inimigo está sozinho, eu prefiro soltar um blitz nele, eu acho que o blitz arranca mais vida mesmo né, além dele pegar em range, beleza, aqui já, ah, tem até uma ceninha, tá, tá dando pra ver lá no fundo do cenário, o robô daquele cara que nos atacou, ele fugiu da luta e parou lá atrás, ó, só que ele deixou um monte de soldados, epa, nossa mano, um de vocês me falou, que tinha uns inimigos que ficavam causando status negativos, inclusive, status morte né, eu acho que se eu não estiver enganado, são esses bichos aí que fazem isso, vamos tentar evitar a luta contra eles né, tem um item ali, vamos ver o que que é, aí nós vamos terminar, ali já é o final, eu só não fiz esse final no vídeo anterior, porque eu realmente não me lembrava que a gente já tava quase chegando no final, senão eu tinha vindo aqui e feito o último combate, mas vamos fazer o último combate aqui né, dessa etapa e vamos começar a próxima, a próxima etapa já é praticamente o fim do jogo, podem ficar tranquilos que na última etapa já vai acabar, só que é claro, a última etapa é um pouquinho gordinha também, então vai ter bastante luta para fazer, algumas batalhas meio complicadas, os bichos da última etapa são do tipo que não deixa você passar sem luta, cara, é uma chatice, então vamos lá, levaria uma hora e meia de vídeo para fazer tudo, então vamos separar a última etapa também por partes, vamos passar a primeira parte aqui né, tem algumas coisinhas para fazer lá, então dá para dividir o trabalho, e o save está sempre lá por perto, no meio do caminho, deixa eu ver aqui, eu gosto dessa luta aqui, porque é aquela luta que eu falei para vocês, que o cara não dá um segundo, ele não dá um segundo para você respirar cara, ele fica atacando sem parar, e claro né, vamos usar, tá, essa aqui, essa luta dele está dividida em duas, essa primeira parte ele vai ficar soltando esse canhão, pode ir tranquilo, parece assustador esse canhão, mas se você reparar ele nem arranca muita vida, vamos só colocando status positivo nos companheiros, muito bem, quando a gente quebrar a barra de proteção e vencer ele aqui, aí ele vai deixar o robô dele na forma ignorante, vocês vão ver a diferença, é o cara nesse exato momento está fazendo, está atacando a gente com todo o desespero que ele pode né, tá, deixa eu aproveitar e voltar a vida aqui, e agora, acho que é agora, sim, ele recuperou toda a energia, olha o que eu tinha falado para vocês, o cara vai atacar você cara, sem dar uns segundos de intervalo, deve ter uns canhões que estão indo ali para cima da gente, olha lá, os canhões ficam desencaixando do lado dele, e quando eles voltam para trás, o canhão ataca você lá de trás também, é completamente surreal essa luta aqui cara, e o robô com essa cara amistosa também não ajuda né, tá, mandei atacar, só mais uma rodada, aí a gente usa só um pouquinho de médico aqui, e aí vamos para cima dele junto, muito bem, muito bem, a Light nem voltou vida cara, ele não é atordoado, então, e agora que ele vai voltar vida? Ah, pelo menos ele voltou vida na hora que nós quebramos a barra de desproteção dele, então ele já vai recuperar vida e já perder uma paulada logo em seguida, muito bem, beleza, ih cara, ele está pelando um pouco mais ali, é, mas pelo menos a barra de desproteção dele a gente bem rápido, não podemos negar, cara, ele está arrancando muito mais vida da gente, ah, não acredito que vocês mataram a Vanille cara, tudo bem, a luta é overpower aqui, mas também não é zero né, faz uns ataques de comando aí só para segurar a barra do cara, bora que daqui a pouco ele me mata aí, oh, olha só, já mandei o comando, é só voltar em vida aqui, caramba, está roubando mais do que eu me lembrava, ainda bem que quando ele chegou nessa forma ladrona dele aí, eu estava com a barra de desproteção dele quebrada já, então, deu para resolver parte do problema, talvez ele não vai me dar tempo de quebrar a proteção dele, tem que fazer alguns ataques em comando também, se não a barra volta rápido demais, é, agora vai, beleza, manda só mais um, não, 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 já dá para trocar, pode ir, pode atacar com com comando que ele já morre, isso, caramba, vocês viram o ritmo dessa luta, que absurdo cara, da primeira vez você leva um susto aqui cara, o cara não para de atacar, isso aqui é um jogo de turno né, por mais que não pareça, agora vamos só ver o desfecho aqui, e seus soldados já eram, assim, eu já vi... por que você faz isso, Roche? eu quero dizer, você não fizer tanto? Tanto. Nesse? Ainda com ordens de lação Lady de Fácil, eu me referenciou um suicida. Pra todos responder os problemas de uma população panicada, por que uma pessoa estacavelmente na Lady de Fácil, Foi a única solução que eu pudesse oferecer, mesmo se essa solução fosse uma farça. Então você sabia que os Falsi estavam nos usando? Eu acredito que o seu reino era melhor para o presente e para a próxima prosperidade. Mas parece que eu me julguei o seu benefício. Se isso é meu julgamento, eu aceito. Então você vai deixar tudo ir para o inferno, é isso? Você está certo. Uma coisa resta. Isso é... Isso é... Isso é Sycom Director Roche. Atenção, todos os Sycom e Guardiã-Corp unidades. Suspense o operação da LACI. Eu repito, suspense o operação da LACI. É, parece que ele está se redimindo no final, hein? Caramba, velho. É, só que agora que o cara deu a ordem para os soldados não virem atrás da gente... Que coincidência, né? A gente não vai mais trombar com nenhum soldado. Então, nossa... Eu adoro o roteirismo. Estou vivo. Nós vamos ver quando estiver terminado. Será que ele vai viver? É... Não. Não vai. Caramba. É, considerando a tecnologia desse mundo aí, eu acho que essa granada deve ser o bastante para matar esses bichos, né? Esse foi o meu endo. O endo que eu tenho escolhido. E esse foi soldado até o fim, hein? Nossa. Não olhe para trás. Todo mundo olhou para trás. Parece até que nunca assistiu o Cavaleiro dos Zodíacos, pessoal. Não olhe para trás. Nossos amigos se sacrificaram pela gente. Beleza. Deixa eu ver, deixa eu ver, tem alguma coisa aqui atrás. Não. Ué, dá para abrir? Olha, dá para sair. Será que vai acontecer? Até a bolinha de item está renderizada lá atrás. É, essa ceninha que nós vimos aí é apenas um disfarce, né? Para a gente não perceber que tem um load sendo feito aqui. Mas na verdade o load vai ser nesse elevador. Opa, peraí, só deixa eu ver se tem alguma coisa atrás. Não? Tem uma colisão. Que nem deixa você ir lá atrás. Beleza. Deixa eu ver aqui o tempo de vídeo. 15 minutos. Dá tempo da gente fazer... Pelo menos um pouquinho das coisas que vai ter lá dentro. Vai ter cutscene também, né? Padrão. Dão. Muito bem. Está o elevador ali atrás. Cara, esse cenário agora me lembrou. Isso aqui me lembrou quando você vai enfrentar o Ganondorf no novo Zelda aí no Breath of the Wild. O cenário é igualzinho a esse aqui. Mas eu diria que esse aqui ainda tem o gráfico melhor. Estou falando sério. Só que é claro, né? Eu não vou comparar a Zelda Breath of the Wild com o Final Fantasy XIII, né? Que aí é covardia. Zelda é muito melhor. Eu estou falando como o jogo em si mesmo. Opa. Eu não falei pra vocês que a próxima etapa seria o lugar gigantesco? Aí, ó. Esse lugar aí é o tamanho. Claro que esse cenário aqui é um engano e é trouxa, né? Esse aqui é justamente o lugar onde nós vamos andar agora. Mas, claro que nós estamos só num pedacinho do cenário fechado, né? Ele vai se abrir. E mostrar pra gente como realmente o lugar é. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para a Grand Pulse, que é para a gente poder terminar as missões do jogo. E é aqui que isso vai ser liberado. Eles tinham que inventar uma justificativa. É como se os seres que estivessem nesse lugar estivessem dando a chance para a gente desistir. Claro que nós não vamos desistir. Vamos lá. 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 a sinergia ali no snow né, beleza, eu recuperei aqui cara, olha isso, os bichos vão ficar derrubando toda hora e vai ter luta que vai vir esses bichos e alguns mais chatos do que eles ainda, mais fortes beleza, olha que luta horrenda, e os inimigos estão nos lugares estreitos que você quase não consegue impedir que essas lutas sejam feitas haja paciência, jogando pela primeira vez, se você chegar aqui despreparado se você chegou aqui com o cristal não completo, você vai chorar, vai chorar de raiva deixa eu ver se tem alguma coisa atrás, porque você vai demorar para matar os bichos, os bichos jogando você para cima é um tormento, é por aqui? quase, susto cara muito bem o que será que esse bicho está fazendo? tá mudando o cenário e ele vai para outro lugar, nós temos que ir lá no direita agora, lá na parte de baixo, agora nós temos que voltar, tem um save aqui né, aqui tem uma moto que é quase impossível desviar dela eu nem sei se dá para desviar dela não, 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 passa, 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 passa escapei? nossa, se ela só vai na parte de cima então eu escapei muito bem é... é aqui? é aqui vamos colocar a câmera nesse ângulo porque se você entrar de frente você quase não consegue perceber o elevador cara, ele vai tão rápido que você pensa que o elevador não se mexeu então eu botei a câmera nesse ângulo para vocês notarem que ele estava descendo mesmo deixa eu ver, dá para pegar alguma coisa ih cara, olha quem está ali do outro lado tá, esse lado aqui é uma pegadinha olha só não dá para ver a continuação do cenário só que quando você sobe a câmera aí você vê que está do lado direito o final você pensa que é do lado direito mas não, do lado direito aqui é pegadinha é só para buscar um item lá no final e voltar então vamos por aqui ele vai me ver? se esse bicho me ver eu não escapo né corre 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 não, olha isso cara velocidade da luz cara esses cavaleiros, ainda bem que viu só ele vamos só usar uma sinergia aqui né afinal de contas são os inimigos do fim do jogo não é para brincar com eles vamos atacar com o comando primeiro para segurar a barra dele é, até que a barra dele parece que se mexe rápido cara, encheu um terço da barra só com o comando imagina com o Revenge ae quase mas agora já vai encher na hora que encher a gente já troca para comando e acabamos com ele nossa agora agora deu pena desse cavaleiro aí lembrando eu estou com o cristal completo né eu estou preparado já para a batalha final é só usar a estratégia certa que os inimigos são surrados muito bem dá para pular para esse lado aqui? dá e o que que tem? ah, tem um item cara, olha isso cenário assustador eu lembro que foi nesse cenário que eu fiz uma das descobertas que me deixou mais feliz até hoje eu estava parado assim com a Lightning só que não nesse ponto aqui e eu tinha uma placa de captura da China que só funcionava o vídeo componente que já dava já dava para fazer 720p com uma qualidade legal não é, inescapável dá um segundo aí beleza então eu tinha comprado essa Dark Cristal que eu tinha acabado de comprar Dark Cristal que eu uso até hoje no Play 3 e no Wii U que é uma placa de captura ela só vai até 720p 60 quadros mas ela é ótima eu realmente aconselho se vocês estão com mesmo se você tiver um PS4 ou Xbox One ou Switch vale a pena comprar essa placa mas lembre-se ela só vai até 720p e eu estava testando a outra placa porque a outra placa não aceitava HDCP a imagem ficava preta então eu tinha descoberto os métodos para... vocês viram o que acabou de acontecer? o cavaleiro não me pegou eu tinha descoberto os métodos para driblar o HDCP mas não eram 100% a qualidade da imagem ficava bem ruim então eu vi que esse método funcionava na placa de captura da China pelo HDMI mas a qualidade não era tão boa então eu comprei a Dark Cristal e fui usar esse método com ela e a imagem ficou horrenda e cara vou ter que reenfrentar aqueles dois chefões que parecem os pais do... do ninja do Final Fantasy 4 parecem eles lá quando você vai enfrentar no laboratório mas deixa isso para lá e quando eu fui fazer o método na Dark Cristal cara ficou horrível a imagem aí eu falei cara não acredito comprei uma placa de captura nova e não vou conseguir usar porque essas placas não aceitam HDCP aí uma hora eu falei quer saber eu tirei todos os cabos lá das outras peças que eu tinha feito improviso e liguei o HDMI do Playstation 3 direto nessa placa aqui e na época o computador ficava numa posição que eu tinha que ir lá atrás para arrumar o cabo quando eu chego na frente e olho para a TV e está Lightning parada nesse cenário aí então eu nunca tirei isso da minha cabeça porque eu vi que tinha funcionado ele não aceita capturar com HDCP mas ele reproduz a imagem com HDCP o que significa que foi só uma questão de eu pegar outro software de captura que ignorasse o HDCP que é o Bandit então no fim das contas com a Dark Cristal eu finalmente comecei a pensar em fazer capturas detalhe eu não comprei a Dark Cristal por causa do canal a Dark Cristal é porque eu realmente queria ligar os meus videogames no computador para não ter que ficar toda hora tendo que mudar de canal o controle remoto da minha TV subia de vez em quando e eu queria ter o conforto de ter um jogo de console rodando na tela do desktop do computador e cara isso aumenta muito o conforto né mas depois e claro quando eu quisesse gravar uma cena de CG de um jogo eu gravaria tranquilo quero ver esse bicho tá com 999.9 de aumento de dano o bicho já tá morrendo não? não morreu ainda? agora sim vamos só soltar uns ataques de comando nesse outro bicho aqui pra segurar a barra dele né muito bem hoje eu também tô com a HD Lite né eu comprei a HD Lite da Avermedia e tipo eu me enganei eu não pesquisei direito se bem que o próprio site da Avermedia não informa a gente direito sobre isso né eles dão uma única tela de informações para todas as placas dele eles não eles não soltam as informações para cada placa separada e eu acabei comprando uma placa que era 1080 30 quadros achando que ela seria 60 bem foi por isso que eu transferi muitos dos meus gameplays do PS4 tudo pro pro computador só por causa da bicho ainda bem que esse bicho não tá causando tanto dano na gente olha o que quebrar agora sim agora esse bicho vai morrer então essa é a história por trás porque que eu tenho esse cenário aqui não esse aqui né o cenário lá fora eu fico com esse cenário na cabeça sempre porque eu lembro do que aconteceu né que eu quase pensei que tivesse comprado uma placa de captura à toa mas não não inclusive se depender do Wii U e do Playstation 3 essa aquela placa de captura vai ter que trabalhar muito ainda porque ainda tem jogo no PS3 e no Wii U que eu vou trazer um dia para o canal cara já foi 33 minutos muito bem agora o jogo vai liberar ih voltamos aqui para onde? isso aqui não é o lugar que a gente estava ah sim agora o jogo vai liberar uma nova etapa para a gente passar né vamos deixar isso para o próximo vídeo cara cara isso aqui é isso aqui é padrão de JRPG que me lembra um pouquinho Mega Man cara a última etapa do jogo ser um lugar um pouquinho mais chato mais complicado e a gente tem que rematar alguns chefes antigos ou ou a gente tem que matar um monte de chefões na última etapa antes de chegar no chefe final cara e Mega Man eu não ligo de matar todos os chefes de novo que para mim isso é um padrão mas em JRPG é chato né vamos admitir tem que rematar chefe em JRPG vocês lembram lá do último episódio do Star Wars que eu postei que nem deu para postar no Youtube eu tive que postar no Face tinha 3 chefes para a gente rematar então o que eu fiz eu pesquisei uma maneira de não precisar lutar com todos eu acho que se eu não estiver enganado eu enfrentei um só mas tinha 3 naquele lugar escuro lá que a gente tem que passar e eles tipo com milhões de HP meu amigo eles 50 vezes mais forte do que quando a gente enfrentou pela primeira vez então beleza quando eu descer ali na frente nota que ali não tem saída né o jogo está até indicando é o único lugar que eu tenho para ir quando chegar ali o bicho preto vai aparecer é roxo né é um bicho com uma armadura roxa ele vai aparecer e montar um novo puzzle lá para eu fazer não é um puzzle né é só um pedaço de cenário que eu tenho que andar para para poder eles liberarem o caminho para mim deixa eu sair aqui de perto do save vamos colocar a vanil aparecendo aqui também muito bem eu dei uma multada aqui porque a garganta estava enchendo ainda bem que eu tenho um multe né então é isso aí valeu que acompanhou até aqui não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do catinho o link está aí na descrição e agora vai aparecer aí na tela os cards com outros gameplays do canal é o Thales of Graces está faltando um pouco para acabar e esse aqui também está faltando um pouco aí vai ser só Serankagura e você já sabe o que vai vir no lugar do Thales of Graces né vocês já estão ligados valeu povão fui 4 5 6 10 21 22 25